o platininha começando aqui mais um vídeo de leste hoje tropinha nós vai chamar o drop é isso mesmo vocês podem ver que acabei de comprar aqui a pistola para chamar o ar drop vamos chamar o drop então solo pela primeira vez na nossa base de tropa é isso mesmo platininha atinóvis caspelóvis bom peguei três fogueirinha aqui então não vai ter que acender as fogueiras vamos ver se tá carregada essa rastreadora é porque se vir alguém tá carregada beleza se vir alguém a gente tá preparado para se defender então colocar três fogueiras porque todo mundo sabe se você não queriam não fazer todo um ritual né para chamar o drop só vai vir porcaria velho porque porque tem que fazer um ritual cara tem que fazer um ritual porque senão só vai vir sei lá sem peça 15 estel no ar drop entende você vai gastar seus ticos de ator então vamos lá vamos né como ele não tem é que é fazer comida a gente vai ter que atrás é isso mesmo nós vamos atrás de um jogador de free fire hoje para gente pegar a carne seca é isso mesmo peguei o fatão aqui vamos atrás hoje de um jogador de para poder pegar a carne dele para poder acender a fogueira né para poder fazer aquele ritual bacana que é ritual top para a gente para poder vir alguma coisa boa nesse drop né tropa porque é você gasto de dinheiro para chamar drop então não pode vir nada ruim não é mesmo então vamos lá platini platini cadê você platini ali achei um platina achei vem jogador free fire cadê você tá aqui ele platinovski aqui olha aqui olha andando estiloso ah meu amigo vai tomar na bunda vem cá vem 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 ver tome e tome bem na bunda ah não adianta gritar não platinovski você já é tome tome só na bunda platinovski beleza pegamos aqui é um jogador de free fire platinovski você é um jogador de free fire não adianta vergonha velho então vamos lá agora vamos acender a folheirinha já pegamos aqui a carne do platinovski e agora vamos acender a nossa fogueira e vamos fazer todo aquele ritual para poder chamar o drop beleza já coloquei aqui na fogueira peguei a pessoalinha e agora vamos lá atirar e vamos chamar o drop tropinha e aí foi lá vai ficar acendendo para sinalizar o onde o avião vai passar poder chamar o drop né ah uma curiosidade também que eu tinha a fogueira tá acesa vamos fazer o o rabumbá lelê agora lá bumbá bumbá lelê a bumbá bumbá lelê vem dropinho vem duas bazuca que eu vou pegar você platininho tem que fazer o ritual para quem se você não vai vir coisa boa no drop velho a outra coisa também troca que eu nunca vi foi é o avião esse avião que traz o ar drop eu nunca vi ele nunca várias vezes já fui onde onde cai o ar drop tudo mas nunca vi o avião passando nunca vi não sei na verdade se tem um avião né ou se é só o barulho e aí eu não vou descobrir como eu chamei na minha base que vai passar aqui em cima e aí eu vou descobrir se tem mesmo um avião que passa o botão ou se é só o barulho do avião o outro lado eu tô com o troca do 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 pai e aí eu vou te meter o facão o rapaz não é que é um avião mesmo troca o avião que vai é 4 o bim e o pai nem lembra 4 o bim e aqui é isso não é isso tudo Ah, meu dropinho, tropinho, meu dropinho, meu dropinho, meu dropinho bonitinho, vai vir 5 bazookas, 40 C4, 80 dinamite e 102 bomba óleo, é isso mesmo, beleza, liberamos o drop, agora tem que esperar 10 minutos pra poder abrir, e agora a gente vai ter que se preparar, né, pegar a arma, tudo, e vamos se preparar, né, tropa, porque é o seguinte, ó, já tamo aqui esperando, porque é o seguinte, ó, vamos ver no denunciar, ó, tem dois carinhas aqui, então a gente já tem que ficar mais esperto, a gente tem que ficar esperto, porque se vir alguém aqui pra pegar o nosso drop, a gente tá lascado, platinho, ó, o galo velho ali, vamos ficar mirando meio direto aqui pra gente ver se acha alguém, né, porque se vir alguém aqui, tropa, aí a encrenca tá feita, vai ser briga e tudo, é, tiroteio, e é bazuca daqui, bazuca de lá, bom, tem só os dois ainda, tem gente dando liberação, provavelmente vai vir pra cá também, tentando achar a base, o problema é se você chamar o drop, tropa na sua base, é porque o mapa inteiro vai saber que onde tem o drop é onde tem uma base, né, então a galera vai vir em peso pra saber que tipo de base é, se a base é grande, eu como não tenho medo, né, jogo só, mas não tenho medo, pode vir clã de 30, 40 pessoas, não adianta, não vai raidar o alfa, pode até raidar, se eu tiver off, mas você vai demorar umas 3 a 4 horas, e vai gastar toda a bomba que você tem, pra poder raidar o alfa, e é bem capaz de, na hora, eu vou chegar no meio do raid e ainda vou apunhar vocês pra correr, né, que já aconteceu várias vezes, os caras com um clã de 30 pessoas, 30 não, o último clã que me raidou tinha acho que 25 pessoas, né, mas não é assim, tropa, é 25 pessoas, cara, 25 pessoas, nenhum clã só, pra poder raidar uma base solo, cara, é muita, velho, é muita falta de vergonha na cara, de sério, então tropa, aí os caras vieram me raidar uma vez, e passaram vergonha, eu ponhei os caras pra correr, peguei muita bomba deles, muita bomba mesmo, eu até tentei raidar eles com a própria bomba deles, mas eu, eu não perdi a bomba, né, eu usei as bombas tudo, só que, eu fui pelo lado errado, oi, tropa caindo lá na, em Porto, no, na, em Harbour, dois drops no mapa agora, agora sim, ah, pronto, ah, velho, que sacanagem, velho, ninguém vai vir aqui, vai vir, vai ir lá no outro drop, lá na Harbour, então, quando tá dizendo, tropa, eu fui pelo lado errado da base, né, e aí, os caras, é, tava online, e eu acabei, eu, usando todas as bombas, e não cheguei a lugar nenhum, eu não consegui raidar os caras, mas, aí, como eles viam que perdeu muita bomba, não tinha como me raidar online, é, ou, faltam dois minutos, o tropa daqui a pouco já vai liberar, então, faltando, os caras, como não conseguiram me raidar online, eles vieram depois, as mesma quantidade de gente, as 25 pessoas, e vieram me raidar off, velho, tem lógica isso, 25 pessoas no mesmo clã, pra poder raidar uma base solo, vai dar off, cara, não tem lógica, mano, é muita babaquice, é muita bootizagem, velho, é muito boot, meu Deus, como é que pode? E aí, tropa, eu entrei no servidor, os caras demoraram umas 3 horas pra poder chegar nos loot, eles chegaram, eles conseguiram chegar nos loot, tá, com as coisas, mas, na hora que eles chegaram nos loot, não acharam o gabinete ainda, ele tava do lado, é, então, eu entrei no servidor, bem na hora, tropa, na hora que eles acharam o loot, eles chegaram a quebrar alguns baús, tudo, ficou as coisas no chão, eles tavam começando a juntar as coisas, pra poder ir embora, e bem na hora, o Play Alpha ficou online, é isso mesmo, só peguei uma rastreadora, coloquei ali no meio, na frente deles, tropa, matou todo mundo, peguei todo o luxo deles de novo, restaurei a base, é isso mesmo, platina, passou vergonha em duas vezes, um clã com 25 pessoas, cara, não tem lógica, é muita falta de vergonha, mas, tropa, não adianta, quantidade não é qualidade, cara, não adianta, ó, liberou o drop, liberou o drop, tropa, agora vamos acender de novo, vamos pegar esse aqui, cadê a carne seca do Platinum, vamos acender de novo, e agora vamos fazer todo um ritual de novo, porque agora é a hora da gente abrir o drop, o que que vai vir, vem cinco bazookas, que o Alpha vai pegar você, abre dropinho, vem coisa boa, que o Alpha vai abrir você, agora tropa, vamos comer uma carninha seca do Platinum, vamos comer a carninha do Platinum, porque agora o Alpha vai, eu vou comer a última, agora o Alpha vai abrir o drop, e vai vir coisa boa, quem confia, deixa o like, vem dropinho, vem coisa boa, que o Alpha vai abrir você, vem dropinho, vem coisinha boa, que o Alpha vai abrir você, Platinum, Platinum, três, vamos apagar agora, para se não, não dar efeito colateral, é efeito reserva, é reverso, e agora, ah não, famas, use, opa, opa, C4, estava precisando de C4, Platinum, veio coisa boa, veio um lança granada, me, Platinum, rastreador, corpo de rifle, flicando, cara, veio muito top, então é isso tropinha, valeu, nice, é isso mesmo, o drop do play Alpha, veio muito top, cara, o cara já vazou daqui, correu, só ficou um, e agora vamos comemorar, Platinum, eixe, joguei uma bazuca aqui, agora eu não sei, será que a bazuca, ela vai cair, vamos ficar olhando, atirei para cima, será que ela cai, acho que não, vamos derrubar uma árvore agora, vamos formar madeira, com bazuca, é isso mesmo, será que vai acertar? Respeito, ó, eu acertei, não atirei com a, com a metralhadora não, eu acertei, não vem que não tem Platinum, que não vem com desculpinha, porque eu acertei, aquela árvore não foi no tiro, foi na bazuca, respeito o Alpha, rapaz, vamos quebrar esses caras aqui, que eu esqueci, atirar as fogueiras, para não dar azar, quebrar as fogueiras, para não dar azar, pegar as madeiras dela, porque se você deixar aqui, ela vai dar um efeito colateral, um efeito reserva, vamos lá, vamos lá, para tirar o nome, esqui, Obrigado.